Em período de férias, as praias da Grande São Luís ficam assim completamente lotadas. A maioria dos banhistas são menores e basta dar uma olhada para perceber que a maioria brincam no mar sozinhas, sem a presença de adultos. Os riscos são grandes, basta um descuido e o passeio pode virar uma tragédia. Em três anos, 57 crianças se perderam na Praia do Olho d'Água e o Salva-Vidas fez 41 resgates. A gente pede que essas pessoas virem a praia, que seja exclusivo para as crianças. É responsabilidade nossa, sim, mas a responsabilidade maior são dos pais e dos familiares. Para garantir a segurança de banhistas, a Prefeitura de São Luís deu início à Operação Praia Segura. De segunda a sábado, só nas praias do Olho d'Água e Ponta da Areia, 15 salva-vidas ficam de olho no mar. E aos domingos, estes números dobram. Tem um dizer muito popular que água no umbigo é sinal de perigo. A gente trabalha no sentido de que nunca ultrapassa a onda de arrebentação. Após a onda de arrebentação, você não tem mais o firmamento, ou seja, você não está mais firme. Então, corre o risco de ser levado pelas correntes marítimas. Mesmo com este reforço na segurança, a atenção dos pais deve ser sempre redobrada. Sempre de olho. Não pode descuidar. Não pode descuidar.